Eu acredito na invasão Especialidade da revista semanal Sou classe média, compro roupa e gasolina no cartão Ondeio coletivos e vou de carro que comprei a prestação Só pago em partos, estou sempre no limite do meu cheque especial Eu viajo fogo, no máximo um pacote CPC de anual Mas eu tô nem aí, se o traficante é quem manda na favela Eu não tô nem aí, se morre gente ou tem gente em Itaquera Eu quero é que se foda, a periferia toda Mas fico indignado com o estado Quando sou incomodado Pelo perdente escomeado Que me estende a mão O parabriso ensabuado É camelô, bicho com bala E as perifécias do artista, malabarista Do farol Mas se o assalto é em Moema O assassinato é nos jardins E a filha do executivo é estuprada até o fim Aí a mídia manifesta A sua opinião regressa De implantar pena de morte Ou reduzir a idade penal E eu que sou bem informado Com bordo e passo passeata Enquanto aumenta a audiência E a tiragem do jornal Porque eu não tô nem aí Se o traficante é quem manda na favela Eu não tô nem aqui Se morre gente ou tem gente em Itaquera Eu quero é que se estoura A periferia toda Toda tragédia só me importa Quando bate em minha porta Porque é mais fácil condenar Quem já cumpre pena de vida Su classe e meia Su classe e meia Eu quero é que se estoura